Hoje começam as celebrações da noite dos livros do Harry Potter em Portugal, edição de 2019, para que pais e toda a família possam aproveitar este momento para se juntar a vários eventos que vão acontecer ao longo do país. Hoje vamos ter um evento sob a responsabilidade do Instituto Português de Magia, que vai lançar um quiz e que no final desse quiz, que posso dizer já que vai ser bastante afiante, vai ver um vencedor ou vencedora que vai ter como oferta vários livros. E depois o chapéu selecionador andará pela loja para quem quiser tirar fotografias e experimentar um pouco desta magia que vai andar pelo ar. Também publicamos uma edição especial com quatro supercapas dedicadas a cada casa de Hogwarts, em que o leitor pode escolher a sua cor preferida. Pode escolher a vermelha, a azul, a amarela e a verde. E a partir daí encarnar o papel da sua equipa. São 20 anos, mas isto atravessa gerações. As pessoas continuam fãs, passam os livros aos filhos, aos netos, quem sabe. Portanto, isto não perde o encanto, não perde a magia e vai de certeza perdurar durante muito mais tempo. Portanto, isto não perde o encanto, não perde o encanto.